Mãe da menina e falou com exclusividade para a nossa equipe. Vamos ouvir. O que você acha dessa história toda e de forma objetiva? Você agrediu a criança? Não, eu nunca agredi a Kaone. Eu tenho a Kaone como minha filha. Ela mora aqui com vocês desde que ela tinha dois anos e meio, certo? É, com o pai é desde sempre. E eu junto, morando debaixo do mesmo teto, vamos completar sete anos. O exame de corpo de delito mostra que houve agressão e a criança disse em depoimento que foi agredida de fato por você. Como que a gente consegue explicar isso? É, a agressão. A Kaone, aqui, como você está aqui e você pode ver isso, a gente mora num quintal onde só tem família. Então, assim, seria quase impossível eu bater na Kaone, eu judiar da Kaone sem ninguém perceber. Porque você vê que a gente está falando aqui, mas tem vizinhos. E aí, se a gente gritar, se a gente falar alto dentro de casa, os vizinhos ouvem. A Kaone foi, para mim, um presente de Deus. Então, isso, para mim, como para muitos, está sendo uma grande surpresa. O senhor falou que é perseguido, né? Desde que vocês se separaram, a mãe, a Gisele, persegue vocês. Você acredita que essa acusação tem esse conteúdo de perseguição? Tem todo esse conteúdo. Até porque, se entrarem na rede social dela, vai ver que ela fala mais de mim do que sobre a filha dela. Ver que ela persegue a gente não é de hoje. E não é sobre a Kaone, é sobre nossa vida pessoal dentro de casa, entendeu? Ela diz que está brigando pela guarda da Kaone já tem há muito tempo. Eu acho que justiça nenhuma deixaria, não sei, um pai cuidar de uma criança até oito anos de idade sem tomar atitude nenhuma. Então, se ela estivesse realmente atrás da guarda, acho que a justiça teria dado para ela. Eu queria que ela provasse um papel, um documento, que ela deu entrada na guarda da Kaone de um ano atrás. Como é que tem sido para vocês nessa última semana em que o nome de vocês agora está estampado tudo quanto é jornal? É complicado, né, cara? Porque ela está sempre fazendo isso e a gente não liga. Só que agora passou dos limites. Falar que a gente agrediu nossa filha é a única criança que a gente tem dentro de casa, que faz a gente feliz, faz a gente sorrir dentro de casa.